Pois não, muito boa noite. Obrigado e boa noite a você que está aqui na Rede Vida de Televisão. Olha, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber, chamou o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, com a participação de integrantes do Conselho Gestor da Internet, WhatsApp e outros setores para discutir a divulgação de notícias falsas na internet durante a campanha eleitoral. São as fake news. Isto não é nenhuma novidade. Vários países tentaram acabar ou reduzir bem esta interferência na eleição e não conseguiram. Mas a novidade agora é que a ministra está incomodada com boatos de que a urna eletrônica é passível de fraude, ou seja, a eleição estaria sob suspeita. A presidente determinou uma investigação da Polícia Federal para descobrir a origem deste boato. E ele está correndo na internet dizendo que há um programa na urna eletrônica para dar tantos votos para um candidato quanto para outros, ou seja, seria uma urna programável. E isto não é verdade. Agora, o que os ministros do Tribunal Superior Eleitoral discutem é sobre ali esse limite entre evitar o crime eleitoral, a divulgação de notícias falsas e a possibilidade ali de uma censura, o que seria muito grave e inconstitucional. Agora, assusta também que aliados do candidato vitorioso no primeiro turno é que espalham esses boatos, ou seja, é a primeira vez em que um vencedor diz que houve fraude na eleição. De Brasília, José Maria Trindade.